Fala aí minha família 108, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que todos estejam bem. Vamos nessa aqui hoje um videozinho bem simples, rápido e objetivo. Vou estar mostrando pra vocês como estarem fazendo aí um botãozinho de pisca-alerta na moto de vocês, gastando aí ó, na faixa de 1, 2, 3 reais, depende de quanto vai custar esse botãozinho aí, na onde você mora, e apenas um pedacinho de fio, beleza? O vídeo tá bem simples, bem objetivo, curte ele aí pra me ajudar, deixa o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, eu vou estar respondendo todos os comentários de vocês, deixando aquele coraçãozinho da hora, compartilha o vídeo também se puder, pra ajudar na divulgação e assiste ele até o final. Tamo junto, forte abraço! Pessoal, vamos lá, então aqui já na moto, esses daqui são os plug da minha seta, tá? Que é onde a gente vai tá fazendo aí a conexão. Como é que eu sei que é os da seta aqui, Jeffão? Mano, é bem simples, é só você olhar a sua seta da sua moto e o fio que sai dela, tá? Então o lado azul aqui da minha moto, no caso é o meu lado direito, o laranja aqui é o lado esquerdo, tá? Olhou o fio que tá vindo da seta, ó, é o fio correto. Você vai ver onde ele encaixa e vai usar, é aqui que tá o segredo do negócio. Toda seta, seja de moto da Honda ou da Yamaha, são duas cores os fios, tá vendo? Mano, no caso aqui, ó, tem dois fios verdes, um fio verde pra cada lado de seta, de um lado tem o laranja, que é esse pluginho laranja, e do outro lado tem o azul. O que isso significa? Significa que os dois verdes são os negativos e esses mais claros são os positivos. Em qualquer moto, mano, vai ser sempre assim, negativo sempre vai ser uma cor mais escura, preto ou marrom, enfim, e o positivo sempre vai ser uma cor mais clara, beleza? Tem dois fios aqui, se fosse um preto e um vermelho, qual que seria o positivo? O vermelho, porque o vermelho é mais claro do que o preto, entende? Nessa pegada. O botão, pessoal, que eu mostrei pra vocês, ele já tá instalado aqui na minha moto, tá? Eu coloquei ele aqui, ó, já instalei ele aqui e os fios, e as pontas do fio dele, ó, eu vim descendo com ela aqui e tá saindo aqui dentro, tá? Pronto, já passei o fio ali por dentro, agora aqui é só eu fazer a instalação. Vamos lá. Se você é uma pessoa como eu, que não se importa em descascar o fio, faça dessa maneira. Agora, se você se importa em descascar o fio, ah, eu não quero descascar, quero usar a original, já falou, como é que eu faço? Tá vendo aqui, ó, você vai seguir o lado do laranja, ó, ele entra desse lado de cá, ó, do plug. Então, você vai olhar lá dentro, ó, tem dois pininhos lá dentro, ó, beleza? Então, esse lado do pininho laranja, mano, você vai fazer um jump aqui, ó, você vai descascar o fio, ó, tá vendo aqui? Que na ponta do azul, ó, vou usar o azul como demonstração. Na ponta do azul, tem uma parada ali de alumínio, mano, tá vendo ali? Que é onde vai encostar a pontinha daquele outro lá, vai encostar aqui. No caso, eu tô usando o azul aqui na minha mão, mas é a mesma fita, tá vendo aqui, ó? Quando entrar lá, uma ponta de um fio vai pegar de um lado, a outra ponta vai pegar do outro. Olha aqui na minha mão, ó, que eu enfiando ali agora, ó. Repara só, tá vendo? O fio verde tá do lado de lá, do meu lado direito, olha ele aqui do lado direito também, ó. Entende? Vai encostar um no outro. Então, o que que você quer fazer? Se você não quer usar o, descascar o seu fio, você vai pegar aqui, isso daqui, vai fazer assim, ó. Você vai deixar ele assim, ó. Vai dobrar ali o fio e vai encaixar lá dentro, assim, ó. Quando ele encaixar lá, ele vai dar o contato e já era, beleza? Agora, se você é tipo eu, que não se importa em descascar o fio, você vai descascar o fio positivo dos dois lados, beleza? Vai descascar o fio laranja e vai enrolar uma ponta no fio laranja. Bom, pessoal, fiz aqui, ó, no lado já, no lado laranja, só mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui, tá bom? Aí agora é só isolar com a fita isolante, bem isoladinha aqui, ó, já era. Bom, pessoal, aí fica assim, ó, tá? Depois de tudo isolado, né, passa bastante fita isolante pra ficar bem seguro, pra não ficar se movimentando. Agora é só testar, se não pegar fogo, deu certo. Bom, vamos lá, pessoal. Liguei a moto aqui. Liguei a seta, pode ligar a seta pra qualquer lado, né, ó, tá piscando só um lado. Só o lado esquerdo. Aí você liga o botão, já deu o botão, aqui embaixo. Aí pisca os dois lados, beleza, ó. Na traseira também, pisca os dois lados, fechou? Vamos juntos, forte abraço, tá ligado? Que é nóis, depois é nóis de noite. E aí